Olá, gente boa! Estamos aí neste nosso caminhar e percebemos então que pouco a pouco vamos chegando ao final do ano litúrgico. Nessa realidade em que somos convidados também neste domingo, que é o 33º domingo do tempo comum, apercebemos também que vivemos um momento difícil, um tempo de angústia, o povo se perguntando sobre a salvação também. Então, neste mundo em que vivemos, as mudanças não param de acontecer. E isso, então, devido à tecnologia, devido à própria ciência, o ritmo das mudanças são cada vez mais rápidos, acelerados e nem mesmo o nosso cérebro, nem o emocional, isso tudo não consegue assimilar tantas essas mudanças. E isso, então, nos provoca uma certa angústia e um desespero. Por isso, meus santos e minhas santas, o Senhor também nos convida diante de todas essas realidades, mas também na vida espiritual, nos convida, então, a olhar para o fim último de todas as coisas. Essa também, aquilo nós poderíamos dizer que é uma espiritualidade que assumimos e que a liturgia pode nos ajudar neste processo. Todas as coisas passam, menos o amor que é maior do que a morte. Então, Deus é amor e nós cremos, evidentemente, nisso. Então, se Deus é amor e amados por Ele, e nele e com Ele, vivemos, então, para sempre. Peregrinos na terra e também na vida, isso vamos construindo passo a passo o reino de Deus, superando também os sinais de morte e dando sentido à cruz que carregamos no nosso dia a dia, na esperança e também na certeza da ressurreição. Se o próprio profeta Daniel já nos oferecia uma reflexão no Antigo Testamento, dizendo que será esse um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, nos diz Daniel. Vivemos um tempo forte de angústia, desemprego, fome, a própria migração forçada, a violência, banalização da vida, destruição familiar, suicídios, tantas realidades. E vamos perceber que o Evangelho de hoje, que é aquilo que nós, nesse domingo, vamos percebendo também, que faz parte do discurso escatológico de Jesus, que está presente em todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E o Evangelho, então, utiliza-se, então, esse texto utiliza-se da linguagem, da linguagem apocalíptica. E na visão bíblica, o fim é a finalidade, aquilo que a gente quer, a finalidade mais desejada, ou seja, a meta pela qual se luta. É a felicidade que se busca e nunca se encontra. É, na verdade, o encontro entre o pai e os filhos, entre o filho e os irmãos, entre o Criador e as criaturas, entre o amor e os amados, entre a esposa, entre o esposo e a esposa. vivemos, de fato, um tempo forte de angústia, desemprego, fome, migração, como eu dizia, essa migração forçada, violência, banalização da vida, destruição familiar, suicídios, falta de perspectivas de futuro. Doenças físicas e psíquicas, perda de fé, sentimento de ausência de Deus. E como afirmou o Papa Francisco, nós não podemos pretender ser pessoas saudáveis no mundo doente. Tudo o que acontece com o planeta e com a humanidade também nos afeta. Enquanto cristãos, somos parte de uma humanidade não somente ferida, mas que tem um estilo de vida que adoece. E assim o Evangelho tem, de fato, esse tom apocalíptico. E aqui é importante a gente dizer. Apocalipse significa revelar, fazer ver além do véu. Então, ao mencionar os abalos que o coração, que ocorrerão no céu e na terra, Jesus não está falando do fim do mundo, mas do fim de um mundo específico. O mundo injusto, desigual, gerador de sofrimento, de violência, morte para os mais fracos. Esse mundo desaparecerá. Não tem como permanecer. Para dar justamente lugar a um mundo renovado, um mundo novo. E diante de tudo que abala e desaba, precisamos nos firmar nas palavras de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E de fato, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, não são novos céus e uma nova terra. quer dizer, de fato, o que nós esperamos, perdão, é justamente, de acordo com a própria promessa de Jesus, esse novo céu, essa nova terra, onde habitará verdadeiramente a justiça. Então, diante dessa certeza, cabe nos levar uma vida orientada pelo Evangelho. aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E é essa realidade que nós também precisamos encontrar. Que o Senhor nos conceda essa perseverança e a firmeza também na esperança. e dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, então, imaginando o Monte das Oliveiras, onde Jesus está ali com seus discípulos, olhando, então, diante do tempo. Peço aquilo que quero e desejo e peço ao Senhor, vem, Senhor Jesus, vem e me faz ver a Tua glória. E considero o sentido da história aquilo que a narrativa nos traz. Céu e terra passarão. O Senhor vem como juiz sobre a cruz na Sua glória e também com o Seu poder. O fim da Sua vinda o fim da Sua vinda é salvar-nos e também nos reunir em torno a Si. Que o Senhor nos favoreça com essa graça. Um santo e abençoado domínio para todos e todas. Que o Senhor nos favoreça sempre com a Sua presença. o Senhor e o Senhor Obrigado.